Bom, agora imagine você, vocês vão ver a imagem de um carro, não é nem menos preso, é um carro antigo que tem um valor pequeno, evidentemente, está aí esse carro. A polícia rodoviária acabou vendo e foram checar. Bom, esse carro, esse veículo, tem 40 mil reais em multa. É isso mesmo, 40 mil reais em multas. É um negócio absurdo, tem multa de tudo, quanto é forma que você quiser. É um negócio, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu até falei, é muito interessante, porque não é possível essa quantidade. Está aqui, vamos lá. Deixar o condutor de usar cinto de segurança, foi multado 13 vezes. Aí, transitar em velocidade superior à máxima para emitir em até 20%, 127 vezes. Está mexendo no aparelho celular enquanto está dirigindo, duas vezes. Estava aí o veículo registrado que não estava devidamente licenciado, duas multas. Avançar o sinal vermelho do semáforo, inclusive quando houver sinalização, exatamente, 13 vezes. Isso aí foi multado pelo, como que diz aí, o radar eletrônico. Transitar em velocidade superior à velocidade máxima em até mais de 50%. Cinco multas. Ele tem aí aproximadamente 400, nada. Passou de 40 mil reais, quer dizer, vai ser apreendido, vai para leilão, vai para qualquer coisa. Para ele poder pagar, para retirar, tem que pagar só de multa 40 mil. Aí tem licenciamento aí, IPVA aí, coisa, vai. Perdeu o carro. Usou o quanto pude o carro. A grande verdade é essa. Está certo? Bom, e aí, gente, fica aquela questão da responsabilidade. A polícia é culpada disso? Ah, eu sou trabalhador, estou com o carro. Mas está com um carro que está com 40 mil reais de multa. Então fica difícil mesmo, né? Fica difícil mesmo. Gente, mas que fique aí o exemplo para as outras pessoas não fazerem e que ele também possa se conscientizar de que essa situação... Ah, mas o carro pode não ser dele. Se ele comprou o carro e não transferiu, porque se ele fosse... Comprou o carro e transferiu, estou em uma suposição, né? Se ele comprou o carro e não transferiu, então ele também tem rápido, porque ele tem 30 dias para isso. Se tivesse feito na hora, falar, opa, tem tudo isso aqui, eu não quero o carro. Estou dando um exemplo se ele comprou e não transferiu. Bom, você quer uma coisa que é uma tranquilidade? Você quer realmente saber de uma situação onde o seu... Você pode comprar de olho fechado, que você não vai ter dor de cabeça? Pelo contrário, vai ter dor de cabeça se você não comprou ainda. Ah, depois não adianta chorar. Claro que eu estou falando do loteamento. Opa, bom sucesso! Segunda fase, vamos para lá? Olha onde nós estamos aqui.